Aí, galera! Eu não perco a vida ou a paz Abre coração Sempre escravo da pérdida Quem derá ser um beijo Para em teu divino a cara e mergulhar A ser orgulho, a ser amor, pra te encantar Passando a noite, claro Dentro de ti Um beijo Para em vida, fica nesta na cintura Fazer silhueta de amor, a luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti É sucesso! Programa Eliane Camargo A mulher do negócio Dança, coração Que esta alma necessita de ilusão Só em minha coração Não te encha de amargura, Renatão Este coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Na Espanha, onde eu moro Quisera ser um beijo Para a boca, afinaria, sempre vencerá E assim vai um pouco de amor por onde queira Passando a noite, claro Morrando em ti Um beijo Para em vida, fica nesta na cintura Fazer silhueta de amor, a luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Bueno rear-j government Em Então Para sempre chegam пис Te E Cita-liz B